Atrapalha um pouco, de repente, a ausência do basquete na TV aberta? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem dentro do Brasil um universo de TV fechada que faz um trabalho muito grande, muito bom, de muita qualidade, só que é um número restrito de pessoas. Infelizmente, ainda, o poderio aquisitivo do brasileiro ainda não dá para ele ter em grande massa a TV fechada, porque hoje, você pagar para ver TV, ele vai pagar por outras situações muito mais graves, como alimentação, como moradia, esse tipo de coisa. Então, atrapalha a ausência do basquete na televisão aberta? O esporte interativo mostra a seleção brasileira, feminina, masculina, no adulto, na base aqui, mostramos pré-olímpico, vamos mostrar o campeonato mundial em setembro masculino e outubro feminino, mas a gente vê a seleção brasileira na TV aberta, tirando essas competições, é difícil aparecer o NBB. Ele raramente está na TV, às vezes em flash, dificilmente tem um jogo. Você acha que isso atrapalha ainda? Está faltando essa exposição maior? Muito, atrapalha muito. Mas veja bem, isso aí, volta à pergunta anterior. Se nós não temos produto, como vamos exigir que a TV aberta nos parte? Vocês são exceção. Vocês fazem muito bem essa exposição e isso aí nós só temos que agradecer e caprichar. cada vez maior para que a gente possa manter isso. Mas veja bem, como o nosso produto, como nós não tínhamos o produto, as TVs abertas têm as suas grades, têm os seus contratos que estão preenchidos. Como nós vamos ocupar isso? Nós temos que ocupar dessa maneira. Vamos promover o produto. Nós estamos buscando eventos expressivos, como nós fizemos a Copa América em Cuiabá. E agora mesmo estamos pleiteando trazer o pré-olímpico em 2000 para cá. Então, se o basquete conseguir, se nós conseguirmos esse objetivo de trazer o produto de novo, isso aí vai ser um natural, a TV aberta vem. E produto, quando você diz, é o produto na visão macro, um produto de qualidade. Porque jogador a gente tem, todo mundo fala isso. Precisava de uma organização melhor e partindo isso da presidência, do presidente, já sinaliza que realmente é uma preocupação. Ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira. Tem, precisa ser melhorado e está sendo melhorado. Acrescentando mais um pouco, a NBB foi um grande evento que veio. Também está contribuindo muito. Acrescentando mais um pouco, a NBB foi um grande evento que veio. Acrescentando mais um pouco, a NBB foi um grande evento que veio. A NBB foi um grande evento que veio. O mundo entendeu? E o KD foi até aonde se deu lugar. Eu acho que se agradeceu que foi um grande evento que veio. E o futuro, eu não soutingente mais esse 목uteiro, chegando por bisp sillões agora, sabe quem sabe para a datação que vem, ou Hideiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto